Música Foi aprovado por unanimidade na sessão do último dia 20 um projeto de lei de autoria do presidente da Câmara, vereador Pastor Eliezer, que instituiu em Tupã o dia 5 de maio como dia municipal do líder comunitário. Foi aprovado na sessão do dia 20 de maio um projeto de lei de autoria do presidente da Câmara, vereador Pastor Eliezer, que instituiu em Tupã o dia 5 de maio como sendo o dia mundial do líder comunitário. Nós conversamos com o vereador sobre o projeto e Eliezer explicou a importância de um líder comunitário para um bairro ou para uma região da cidade. Esse projeto é muito importante porque é um projeto de valorização à organização comunitária. Onde as pessoas de todas as classes sociais se reúnem para discutir o bem comum na sua comunidade. Então nós precisamos como casa de leis, como poder público, valorizar essas pessoas que estão também se politizando e defendendo os seus interesses. E trazendo até o executivo e muitas vezes até o legislativo, aquele vereador que são representantes deles, as suas demandas, as suas dificuldades dos seus bairros. Então nós estamos fazendo esse projeto que foi votado na noite de hoje para poder valorizar, incentivar para que a comunidade se organize mesmo. E nós temos um trabalho muito bom aqui na nossa cidade, de vários centros comunitários, vários líderes comunitários que têm feito esse trabalho com excelência. Nós temos o nosso ex-vereador Luiz Alves, que defende e levanta essa bandeira dos trabalhos comunitários. A Tereza Vicente, que sempre está aqui também nessa casa de leis, defendendo o interesse da população. O Sidney também, que sempre está aqui nessa casa de leis. E eu acho que é importante e não havia um dia para que pudesse ser feito algum trabalho em especial, reconhecido pelo poder público. E agora está incluído no calendário municipal o dia do líder comunitário. É um projeto que busca resgatar, valorizar a figura da liderança comunitária. Nós temos nos bairros uma série de demandas a serem atendidas. E muitas vezes os moradores não se organizam ou não conseguem se organizar para reivindicar junto ao poder público. O líder comunitário é essa pessoa, essa figura que em nome dos moradores levanta as demandas, organiza a população e cobra das autoridades. E essa data é uma referência para se lembrar da importância dos líderes comunitários em nossa cidade. Os jovens nascidos no ano de 2001 devem realizar o alistamento militar obrigatório até o dia 30 de junho. O prazo para o alistamento no serviço militar obrigatório já está valendo e quem nasceu em 2001 deve fazer o registro pela internet ou na junta do serviço militar. O alistamento pode ser feito até o último dia útil do mês de junho e é necessário que o jovem tenha um número de CPF para validar as informações. Aqueles que não possuem CPF podem levar certidão de nascimento, um comprovante de residência e a identidade para a junta militar. Os convocados vão passar por uma seleção entre julho e outubro e os convocados, aproximadamente 50 jovens em Tupã, irão prestar o serviço militar no ano de 2020. Caso o jovem perca o prazo para se alistar, é preciso procurar a junta militar e pagar multa de R$ 4,14. Além disso, quem ficar irregular com o serviço militar fica impedido de assumir cargo público, tirar passaporte e se matricular em instituições de ensino. O alistamento militar obrigatório pode ser feito no site alistamento.eb.mil.br ou na junta do serviço militar, na rua Bororós, 913, ao lado do tiro de guerra. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Importante lembrar, é preciso que o jovem faça o alistamento, se vai servir ou não, é uma questão que ainda será definida mais à frente. Mas, todos devem fazer o alistamento, todos que nasceram no ano de 2001, porque quem não faz o alistamento militar, não está em dia com as questões relativas a prestar concurso, tomar posse em cargo público. Então, não deixe de realizar. Se você nasceu no ano de 2001, procure fazer ou pela internet ou aqui em Tupã, na junta do serviço militar. Vamos agora às vagas de emprego no Pate de Tupã, que é o posto de atendimento ao trabalhador. Acompanhe. O Pate de Tupã está oferecendo inúmeras vagas em toda a região. As vagas de emprego disponíveis para esta semana são Soldador, Serviços Gerais, Auxiliar Administrativo e de Produção para pessoas com deficiências. Tapeceiro de autos, Auxiliar de Laboratório Industrial, Manicure e Torneiro Mecânico. Para conferir as vagas, basta ir até o Pate, na Avenida Tapuias, 907. O Pate atende de segunda a sexta, das 7h30 às 11h30 e das 13h até às 17h. O telefone do Pate é o 3496 4038. Previsão do tempo. Vamos conferir a previsão do tempo para Tupã e a nossa região. Acompanhe. Olá, Rogério. Nesta sexta-feira, as temperaturas voltam a cair em toda a nossa região. Em Tupã, o sol aparece entre muitas nuvens e há previsão de céu nublado, com chuva a qualquer hora do dia. A máxima é de 19, com mínima de 14 graus. Na cidade de Marília, a sexta-feira será mais fria, podendo alcançar os 12 graus a mínima e a máxima de 19 graus. Em Presidente Prudente, o sol também aparece com possibilidade, durante o período da tarde, de chuva. A temperatura máxima não deve passar dos 20, com mínima de 14 graus. Eu volto amanhã com mais informações sobre o tempo. Até lá! Obrigado, Maria Paula, pelas informações sobre o tempo e até amanhã com a previsão para o final de semana. E assim nós chegamos ao final do TV Câmara Informa. Acompanhe a nossa programação pela internet no site da TV Câmara. Pela TV a cabo é no canal 10. Você acompanha e assiste todas as nossas programações. Assista ao vivo também, todas as segundas-feiras, a transmissão da sessão, que começa sempre às 8 horas da noite. Acompanhe de perto o trabalho do seu vereador. Obrigado pela sua companhia. Continue com a gente. Você está na TV Câmara de Tupã. Nós somos um canal a serviço da população. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho